Para já, dar todo o mérito, e não é meu, eu na altura estava no meu segundo ano como team manager da equipa profissional e limitei-me, no fundo, contra tal, mas por indicação na altura do treinador José Ricardo, que agora subiu à liga com a sua equipa, e também na altura o Carlos Seixas, que estava muito ligado também à formação. Portanto, eles é que indicaram dois ou três jovens, um deles era Onimias, outro era o Gonçalo Delgado, que hoje em dia é internacional também por Portugal, e eu limitei-me a ir à minha terra, que é sempre o prazer ao Barreiro, falar com Onimias, e aí sim encontrei um jovem que, de facto, não tem nada a ver com o jovem de hoje, super humilde, e uma das histórias engraçadas, e não tem conta isso, é que Onimias na altura nem quis saber do salto pobre em Fica, enfim, de dinheiros, de contratos, nada disso, pediu-nos ajuda, foi com um problema num dente que ele tinha, se eu podia-nos ajudar, e eu achei isso super engraçado, e super humilde, de alguém que estava ali a ter um convite de um clube, enfim, grande, mas estava, era preocupado, pá, tudo bem, eu vou, eu até gosto do Benfica, mas se me puderem ajudar aqui num dente, isso é que era fixe, e isso marcou-me até hoje. E aí